PAPATINO Nós tava junto antes disso tudo Pensando bem nós nem pensava nisso Lembro do tempo das advertências A diversão virou meu compromisso Não falta nada de nós tem de tudo Mas nunca foi de brincar em serviço Minha família é meu maior orgulho A ensinar a vida e não perder pavício Caminhando e cantando, lembrando de tudo E honrando até meus antepassados Nós não tinha muito, mas mesmo no pouco Olha quantos ensinamentos vocês me passaram Ninguém era parente do tal L7 Minha família me chama pelo nome Claro que agora nós brinco e se diverte Mas não é dinheiro que te faz virar sujeito rono Com todos os problemas que se pode ter Minha família Disseram no início, acredita em você Minha família Espero sempre poder fortalecer Minha família Meu maior orgulho hoje é poder dizer Minha família Olha quanta marca no meu corpo Formado na rua Cargo de alta patente Menor quero nada que a dos outros Vários não olhava na cara Hoje vem dizer que é parente Primo por todos os cantos Até meu avô é parado pra foto Coroa pra pueta que eu te amo tanto Teus ensinamentos mandaram meu foco Não dá pra ficar quieto Não dá Hoje me sinto contento E quando alguém pergunta se tu é vô do L7 Tu que dá aula Eu que sou teu metal Corria descalço no ar soltava a vida E jogava aquele futebol Eu não tenho luz própria Vocês me iluminam Tipo a lua que reflete o sol Aqui tá tudo certo A gente tá pensando não Você já é uma benção pra gente Você já faz tanta coisa pela gente Pelos outros por tanta gente Também eu vou sorrir Que tudo é tão bom Tá tudo certo, tá? Não precisa de nada A tua alegria é a nossa alegria Um beijo Amamos você